Já de imediato, Verasca. Obrigado, vereador Fantinel. Eu só quero trazer uma notícia importante aqui para a comunidade caxiense. O deputado federal Scherini, do PL, nosso partido, ele está encaminhando agora 13 emendas parlamentares para custeio hospitalar, se não para o Hospital Vervir Ramos, Hospital Pompeia e Hospital Geral. São 600 mil reais ao todo para os três hospitais. Então, é uma emenda parlamentar que vem para contribuir no custeio hospitalar e ambulatorial aqui para a Serra Gaúcha. Era isso. Obrigado. Ok, obrigado. Que bom. Senhor presidente, queridos colegas, eu venho na tribuna hoje repetir uma fala que eu fiz aqui há bastante tempo atrás. Uma fala importante que eu vou continuar batendo no martelo. Bom, vocês sabem que na vida da gente, a gente sofre mudanças. As coisas acontecem e com os acontecimentos, a gente consegue enxergar um pouco além do muro que a gente enxergava antes. E eu fiz uma fala aqui há um tempo atrás, que fiquei muito lisonjeado, muito contente, que o então vereador aqui presente, Menegucci, veio ali fora me dar os parabéns e disse que nunca tinha ouvido um discurso tão bacana. Eu vou repetir esse discurso hoje, mas hoje esse discurso não fica só no ar, ele é comprovado que eu tinha razão. Quando eu disse aqui nessa tribuna, senhoras e senhores, que o dia que nós, vereadores, independente de partido, independente de ideologia política, independente de pensamento e de posição, decidirmos por unanimidade, nos darmos as mãos em prol do nosso povo e da nossa gente, nós faremos essa cidade se revolucionar. É difícil? É. É muito difícil. A gente sabe que é difícil. Mas, hoje, senhoras e senhores, eu trago aqui a comprovação da minha fala. E a comprovação foi a minha fala da semana passada, do grande expediente, onde eu expliquei a situação dos aumentos de imposto de CMS sobre os hortifruti-grangeiros e onde eu convoquei o povo do interior que se manifestasse, que fosse às ruas, que lutasse pelos seus direitos. Eles organizaram uma viagem a Porto Alegre e me convidaram para ir junto, por causa daquela fala que eu tinha feito aqui na tribuna. Eu aceitei, fui junto. E foi um momento muito feliz, foi um momento muito importante, onde eu vi os agricultores juntos, unidos, de mãos dadas, ir lá lutar por um direito. Mas, o que mais me surpreendeu, e aí vem aquilo que eu acabei de dizer, a união, onde a gente deixa as diferenças de lado, em prol de um povo, aonde que pela primeira vez, pelo menos enquanto eu estou na política, a primeira vez na história, a primeira vez na minha vida, e segundo o presidente do Legislativo, algo que não acontece há duas décadas, dentro da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, aonde a esquerda, chamada por muitos de extrema esquerda, a direita, chamada por muitos de extrema direita, se deu as mãos, em prol do povo, em prol do povo, em prol do mais pobre, em prol do produtor rural, em prol daquele que sofre para produzir o alimento e trazer o alimento até as nossas mesas. Aonde eu vi, e todo o povo presente, extasiado, ver os deputados do PT fazendo o mesmo discurso que os deputados do PL, defendendo a mesma pauta, defendendo o mesmo sentido, ou seja, defender o produtor rural, defender o mais pobre que vive da cesta básica. E eu não disse para ninguém, principalmente para os agricultores, porque eu temia que, se eu dissesse, eles não iriam. Quando que, há uns três dias atrás, tanto o Paparico Bach, deputado, hoje presidente do Legislativo, e o deputado Lorenzoni, me disseram, Fantinell, nós não temos voto para vencer. A gente tem uma mixaria de voto. Nós temos a menoria. Então, se eles virem, se vocês virem, dá uma força para nós. É válido, mas assim, não esperem milagre, porque nós temos pouco voto. Vamos lutar para ver se a gente consegue reverter, mas é difícil. Essa união, no bom sentido da palavra, essa decisão de lutar juntos, sem olhar partido, sem olhar ideal, sem ideologia, sem eu me interessa com isso, ou me interessa com aquilo, mas eu me interessa com o povo, com aqueles que mais precisa, foram à tribuna as duas alas que mais brigam, que mais têm diferença, e defenderam o mesmo ideal. o resultado foi a vitória. Isso prova a minha tese falada aqui nessa tribuna, parabenizada pelo vereador Menegucci, que estava aqui. Aonde que o dia que os vereadores se derem as mãos para defender um problema da cidade de Caxias do Sul, sem olhar para partido, sem olhar para ideologia, o interesse próprio, nós vamos resolver aquele problema. E isso eu vou bater enquanto eu estiver aqui. E isso que aconteceu em Porto Alegre ontem é a prova do que eu disse é verdade. Essa é a prova. 23 a 23. Esse foi o resultado. E aí, como diz a norma regimental, como é aqui com nós também, em caso de empate, o presidente vota. e o presidente votou favorável aos agricultores. A gente resolveu o problema? Não resolveu. Mas ganhamos a primeira batalha. Ganhamos espaço de tempo para discutir. Nós somos contra o governador. Não, ninguém é contra ninguém. A gente sabe que o governador precisa de recursos para tocar o Estado. A gente sabe disso. A questão é que a gente não pode punir os mais pobres por causa de uma dívida que não é nossa. agora virão o governo vai apresentar novas propostas. Vão ser analisadas, vão ser estudadas e essas novas propostas talvez elas não atinjam de forma tão veemente aquele que mais precisa. E se for para ajudar o Rio Grande, se for uma causa nobre e se for para não prejudicar aquele que menos pode, ninguém vai ser contra. A gente sabe que não tem. É como os pedágios, né, vereadora Tati? Quem que é a favor do pedágio? Ninguém. Mas o Estado não tem mais como cuidar de todas as estradas. Então tem que colocar o pedágio. Ninguém gosta do pedágio. Aqui a maioria é contra, mas não se pode fazer milagre. Então é uma forma de resolver o problema. Mas aí tipo assim, tirar do feijão e arroz, tirar do produtor urado que vende o ovo, a batata, que sobrevive daquilo ali, não, esse não é o caminho. Existem outros caminhos e nós sabemos que existem. E nós estaremos aqui prontos a apoiar esses outros caminhos que sejam mais decentes, né, em confronto daqueles que mais precisam. Então a mensagem que eu quero deixar aqui hoje é o povo unido jamais será vencido, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o dia que deixarmos de lado nossas diferenças e focarmos na direção de problemas da nossa cidade, nós encontraremos a solução. Porque nenhum prefeito se mantém no cargo se tiver todo o legislativo contra ele. Isso já aconteceu e ele caiu. Nenhum prefeito se mantém no cargo se tiver todo o legislativo contra ele. Então o que eu quero dizer? Que se nós todos se der as mãos e dissermos ao prefeito resolve aquele problema lá ou nós vamos agir, ele resolve. Porque ele vai dar empenho naquele assunto, naquela situação. E dessa forma, aos poucos, independente de quem é o prefeito, nós conseguiremos sim resolver os problemas da nossa cidade. Então fica aqui, né, uma mensagem que devemos repensar. que muitas vezes em prol dos mais pobres, em prol dos mais necessitados, em prol daqueles que produzem, aqueles que trazem o alimento para dentro da nossa casa, nós temos que se dar as mãos. Parabéns ao PT, parabéns ao PL, parabéns aos que apoiaram, porque a gente mostrou que se a gente se dá as mãos as coisas acontecem. Obrigado, senhora presidente. Obrigado.